MÚSICA 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 Opa, 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 opa. Você é só duas vão te dizer, que é o amor Aí lê tu sabe isto em equipe Eu vou fazer três impressões que eu resolvi Teste para cá, você morre por uma vez Vou demolir a raça Daí eu saquei Onde está a minha missa Onde está a minha querida assa no meu coração Eu gostava do inferiço